Só informar o deputado, acho que ele não leu o relatório final, é chover no molhado esse tipo de projeto. O que falta é a análise do gasto, é a qualidade do gasto, é a gestão. Nós estamos, por meio desse projeto, criando mais uma categoria, o professor dentro do professor. Dando continuidade à nossa pauta, item 9, projeto de lei número 4.806, de 2023, do senhor Kim Kataguiri, que altera a lei 9.394, 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases de educação nacional para dispor sobre a atividade de professor e educador. Fazendo análise do projeto aqui, começa a chamar a atenção o nome lá. O projeto institui o professor e educador. Professor e educador, para a gente usar aqui os mecanismos da linguagem, no mínimo é uma redundância pleonástica, porque todo professor, naturalmente, é um educador. Nós estamos, por meio desse projeto, criando mais uma categoria, o professor dentro do professor, cujas definições não estão absolutamente claras e específicas. No final das contas, para não alongar muito esse debate, é chover no molhado esse tipo de projeto. Obrigado, presidente. Presidente, fala como autor do projeto. Primeiro, agradecer a vossa excelência, agradecer o deputado professor Alcides. Só informar ao deputado, acho que ele não leu o relatório final do deputado Alcides, que coloca como professor formador, que é uma figura que existe em boa parte dos países desenvolvidos. Eu, pessoalmente, tive a experiência de conhecer, pessoalmente, em 2019, essa figura em missão oficial ao Japão. É um professor que possui mais experiência, é um professor que tem uma didática avaliada como superior de muitos dos seus colegas. E mesmo no Brasil, a gente tem experiências bem-sucedidas de um professor que é referência, inclusive entre os seus colegas, e que não deixa de dar aula para os seus alunos, mas também parte da sua carga horária, que se mantém a mesma, ele utiliza para ensinar a sua didática, para ser um difusor das melhores práticas em sala de aula. Acho que a gente discute muito na comissão de educação, desde a época em que eu fui presidente da comissão, e muito antes, sobre orçamento, sobre investimento, sobre gasto. Hoje, proporcionalmente, a gente já gasta a mesma coisa que países desenvolvidos quando a gente compara com a OCDE. O que falta é a análise do gasto, é a qualidade do gasto, é a gestão e a qualidade do ensino. A gente tem informações do próprio Ministério da Educação mostrando que 40% dos docentes, dos professores brasileiros não tem a formação adequada para lecionar os conteúdos que estão ensinando a milhares de alunos todos os dias. Então, a ideia do projeto é uma ideia já testada, aplicada, bem sucedida, de multiplicar, transformar esse professor, que é uma referência, num agente multiplicador, para que a sua didática seja espalhada pelo município, pelo estado e pelo país, e que a gente consiga avançar, quem sabe, um dia, num país muito próximo de nós, que é o Chile, em ter uma avaliação nacional de quais são as melhores práticas das melhores escolas e quais são as piores escolas para a gente criar um plano e um caderno de referência para que os diretores das piores escolas sigam esse plano, e aí sim, se eles não consigam melhorar os seus indicadores em dois anos, eles sejam mandados embora e substituídos por novos diretores que vão aumentar a qualidade do ensino. Então, só para fechar, presidente, nesse ano, estou aprovando em comissões três projetos que apresentei da época em que fui presidente da Comissão de Educação. Uma em relação à busca ativa, para a gente diminuir a falta, para a gente diminuir a abstenção em sala de aula. Segundo, em relação ao programa do mérito educacional, para a gente premiar os alunos que mais se esforçam, aqueles alunos dentro da própria escola, que são destaque e vão poder fazer viagens internacionais e ter experiências fora da sua realidade, fora da sua perspectiva, e enxergar que eles têm a capacidade de se indir muito além da realidade da sua comunidade local. E o terceiro projeto, agora, do professor formador. Obrigado, presidente. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL